Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fischmann de volta com mais um vídeo da nossa cobertura e das novidades dos novos sistemas operacionais da Apple e a partir deste daqui a gente vai começar a focar no MacOS Ventura 13, o sistema operacional que chegará a Macs em setembro ou outubro deste ano, está agora na terceira versão beta, é a que a gente já tem instalado aqui num drive externo para fazer esses vídeos para vocês e a gente obviamente já mostrou muitas das novidades do MacOS Ventura que também estão lá no iOS 16, tem muitos vídeos de iOS 16 aqui, elas também estarão equivalentemente aqui no MacOS Ventura, então a gente vai focar mais nas coisas que são exclusivas do Mac, começando aqui com uma coisa que foi completamente repaginada aqui no Ventura, que são as preferências do sistema, que agora se chamam ajustes do sistema, então a Apple está trazendo o conceito de ajustes do iPhone e do iPad aqui para o Mac, vamos ver então o que mudou. O ícone e a posição aqui das preferências, agora ajustes do sistema, continua o mesmo aqui no dock, mas antes até de eu abrir os ajustes, quero vir aqui no menu da maçã no canto superior esquerdo e abrir a janelinha sobre este Mac, que também está agora aqui redesenhada e simplificada no MacOS Ventura, então ele tem aqui o ícone do seu Mac, o modelo que você está usando, o chip, a memória, o número de série e a versão do MacOS, que aqui comprova que é 13.0 mesmo para quem tinha dúvida, e se eu clicar aqui em mais informações, ele já vai abrir os novos ajustes nessa área aqui de geral sobre a máquina, então temos as mesmas informações aqui, incluindo a cobertura de Apple Care Plus aqui no meu caso, e aqui a gente também tem o botão para abrir o relatório do sistema. Então vou fechar essa janelinha aqui atrás e vamos ver então, essa daqui então é a nova tela de ajustes do sistema do MacOS Ventura, como vocês podem ver, a gente tem aqui na barra lateral, uma navegação um tanto similar a do iOS e do iPadOS. Então agora aqui a gente tem algumas divisões por categoria, se vocês observarem, essa área aqui, azulzinha, a área de rede, depois a gente chega em som e notificações, depois a gente tem uma área mais genérica aqui com outras opções aqui de sistema, mesa, doc, imagem de fundo, depois segurança, tela bloqueada, touch ID, senhas, internet e por fim, periféricos. Então está mais ou menos mais organizado isso daqui, eu vou passar por algumas dessas seções para vocês verem como ficou. A área de Wi-Fi, por exemplo, está bem redesenhada aqui, bem diferente e mais simplificada, eu diria, você se conecta aqui sem muitos cliques, tal como antes. Aqui a área de Bluetooth, depois temos rede. Vou passar bem rapidinho aqui por notificações, som, foco, tempo de uso, só para vocês terem uma ideia aqui de como que está esse visual e geral agora ele abrange várias outras coisas que antes ficavam na tela inicial das preferências do sistema, incluindo, por exemplo, atualização de software que está aqui dentro agora de geral. E vale notar que antes da gente continuar que estamos ainda na terceira beta do macOS Ventura e algumas dessas coisinhas aqui estão sendo mexidas e aparadas pela Apple, especialmente numa área tão redesenhada assim do sistema. É possível que uma outra coisa ainda mude um pouquinho de visual até a versão final do sistema. Então, voltando aqui, a gente tem a área de sobre, armazenamento, airdrop, itens de início, idioma e região, data e hora, compartilhamento, time machine, está tudo aqui dentro de geral. A área de aparência também está um pouco similar adiante, só que agora um pouquinho redesenhada aqui e reorganizada. Vamos passando aqui rapidamente por acessibilidade, que é a outra área que tem muitos sub-itens aqui, central de controle, Siri e Spotlight, privacidade e segurança, também cheio de subversões aqui, sub-seções, na verdade, tal como no iOS, mesa e dock, telas, imagem de fundo, protetor de tela, bateria. Temos uma área aqui de configuração da tela bloqueada, da área do Touch ID e senha, usuários e grupos, depois suas senhas gerais, aquela mesma telinha, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que é o gerenciador de senhas que está integrado ao Safari, mas também pode ser acessado pelas preferências ou agora ajustes do sistema, depois contas de internet, Game Center ainda está aqui, com algumas novidades, como ele apresenta aqui, depois carteira e Apple Pay e aí as configurações de periféricos como teclado, mouse, trackpad, que inclusive na terceira beta eles voltaram aqui com esses videozinhos aqui demonstrando cada um dos gestos que você pode fazer aqui. eles estão agora redesenhados aqui, mostram na prática o que cada uma dessas coisas significa e por fim, impressoras e scanners. E claro que se você ficar perdido aqui com essa reorganização toda, ainda há uma busca presente aqui nos ajustes, é só clicar aqui no campo e procurar, por exemplo, por Touch ID, ele vai filtrar aqui, você toca e vai direto para a seção correspondente. Mas bem, esse é o nosso primeiro de muitos vídeos que a gente vai trazer sobre o macOS Ventura 13 e esse aqui a gente quis explorar somente a área de ajustes, mas fiquem ligados que vem muito mais por aí, não esquece de deixar um joinha se curtiu o vídeo, compartilha com quem possa se interessar por esse conteúdo e nos vemos em breve com muito mais. Um abraço e até a próxima.